Boa noite, galera do História Militar em Debate. Estamos aqui para o AMD News By Night, super especial. Estamos em outra cidade. A surpresa amanhã para vocês. Vamos confirmar. Não vou divulgar de onde estou falando, mas amanhã a gente vai ter surpresa. Temperatura de 24 graus, maravilhosa, tudo de bom aqui. E amanhã uma grata surpresa para vocês. Vocês vão adorar, tenho certeza. Vai ser uma coisa muito boa. Nós vamos falar. Vamos mostrar que a nossa comunidade está crescendo, que nós estamos sendo ouvidos, que é muito importante. Aqui o Augusto. Preciso dormir cedo para pedalar 50 quilômetros amanhã. Mas amanhã estamos firmes. Boa noite aí, Augusto. Vai lá, descansa. Está aí na Comissão de Relações Exteriores para me dar um abraço. Já descobriu, tem gente que já descobriu. Amanhã a gente vai estar lá falando sobre a guerra da Ucrânia, lições aprendidas. Isso é porque estou em outra cidade. E amanhã a gente vai falar. Vamos falar de coisas novas, vamos falar de coisas boas. e trazer para vocês que a nossa comunidade está sendo ouvida. Está sendo ouvido. Nós estamos sendo ouvidos. Isso aqui é importante para caramba. Bem, a primeira coisa que a gente vai falar, sobre uma questão, então vamos aqui. Foi aprovada uma resolução lá, proposta pelos Estados Unidos, lá no Conselho de Segurança da ONU. é aquela resolução baseada baseada na proposta do Biden, que é o quê? É um cessar-fogo. Dentro desse período de cessar-fogo, seriam trocados reféns. Primeira coisa, cessar-fogo. Troca de reféns por prisioneiros. E aí, depois dessa troca, estava prevista a retirada de Israel. e após a retirada, é um projeto de reconstrução, etc. E aí não se falava de outras bases, de outras coisas. Como é que vai ser o governo? Como é que as coisas vão rodar? Como é que não vai? E ninguém falou nada disso. Mas a proposta já é um avanço, no sentido de que? Estabelecer um cessar-fogo, troca de reféns por prisioneiros. E aí tem que ver aquelas outras questões. Eu coloquei lá no nosso grupo do Telegram, tem mais ou menos a proposta do Biden, que o Hamas aceitou. Entendeu? E aí a coisa está... Está muito parada. A gente não sabe... Que pariu! A gente não sabe como é que vai ser, porque até agora Israel não se manifestou. Até agora, lá em Israel, não se manifestou, não se falou nada a respeito. Então, a coisa está meia parada. Parece que a nossa live está sendo sabotada. Vamos lá. Foi o Macron. Vamos lá. Mas, até agora, o que eu quero colocar para vocês, é que a mídia israelense não está falando nada. Não está falando nada sobre a possibilidade de Israel aceitar. Acredito fortemente que Israel vai tentar fazer das suas. Bem, veja bem. Vamos tentar... Vai fazendo ataques, etc. Hoje foi um dia extremamente difícil lá no norte de Israel, com ataques em Golã, um ataque no porto de Raifa. Então, teve muito ataque, muito, muito, muito ataque. Israel está quase colocando suas tropas no terreno, lá no norte, mas sem conseguir resolver Gaza. Eles não vão conseguir fazer muita coisa. na verdade, eles vão precisar de todo o efetivo possível e imaginável para tentar fazer alguma coisa contra o resbolar. Então, a princípio, essa é a notícia que eu tenho para dar para vocês. Nós não temos, até o momento... Eu pesquisei aqui a internet, aquilo até é uma merda, entende? Então, não dá para a gente ficar aqui exigindo muito. Esse troço aqui está toda hora caindo. Eu estou vendo aqui se eu boto o celular. Mas é aquele negócio. Não, nem sempre. No outro hotel que eu fiquei, a internet era muito melhor. Mas, bem, vamos lá. Vamos trabalhar com o que tem. Então, a princípio, a princípio, na mídia israelense, diz que isso aí é uma derrota, é uma derrota para o governo Netanyahu. Por quê? Porque é uma proposta, que foi uma proposta encabeçada pelos Estados Unidos, pelos Estados Unidos. E isso tem um fator fundamental na coisa. Por quê? Porque é uma declaração de uma derrota caixapante de Israel. Israel não conseguiu resgatar quatro refeiços, mas não todos. Um novo cenário? Sim, um novo cenário. de uma derrota israelense. Por quê? A missão de destruir o Hamas, agora, é praticamente impossível. O que eles vão fazer? Tem o cessar-fogo, eles vão romper o cessar-fogo. Claro que, se eles puderem, eu tenho certeza disso, se puderem matar o Iaia-se-á, eles farão isso. Não tenho dúvida. Mas a prioridade é resgatar os reféns. O governo está em crise, está em uma crise. Os membros da oposição e esses membros que saíram do governo, eles exigiram que Netanyahu renuncie e a renúncia dele é para se formar um novo governo e aí abriria um cenário. Isso, inclusive, é uma avaliação lá da equipe democrata, da equipe do Joe Biden, que acha que o Netanyahu não tem o que fazer. Ele está atrapalhando as negociações. Essa é uma visão dos Estados Unidos, é uma visão de outros aliados que colocam no Netanyahu a principal responsabilidade das várias tentativas de negociação não tem ido à frente. Bem, a coisa está mal parada. O Blinken chegou hoje lá e uma das missões dele é resgatar, eles estão considerando, falar diretamente com o Hamas para resgate dos cinco reféns americanos que estão lá. Então, é uma coisa que, assim, vamos ver como é que vai evoluir. Eu acredito que a pressão, o Blinken vai fazer uma pressão, né? Boa noite, Zé. Boa noite, pessoal. Não está dando? Estou tentando aqui fazer a live, dar o recado todo antes que esse troço aqui caia de novo. E aí, a ideia, na minha opinião, a ideia principal... Ô, Sária, boa noite. É principal, na minha opinião, é que Israel vai tentar ganhar um tempo. Vai demorar alguns dias para responder, apesar da pressão americana, e vai tentar entrar mais em Gaza, lá, fazer os combates. Quanto ao resbolar, a coisa vai ser troca de fogos. E eu não retiraria do cardápio a questão deles aprontarem alguma lá no norte, deles invadirem o norte, para, claro, como uma resposta aos seguidos ataques do resbolar. Entendeu? A questão toda está nesse sentido. Vamos ver se o Conselho de Segurança consegue, né? Vamos ver se ele consegue, através da pressão direta sobre o Ramaz e Israel, que façam a paz. Porque nem sempre é possível, né? Quando um quer, quando um quer, dois não brigam. Mas quando os dois querem brigar, fica difícil apartar. E a gente sabe que essa resposta, por exemplo, ah, olha, ok, aceitamos, etc., 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 isso tudo é do Rainia, do Catar. E o Catar, o Rainia, do Catar, não consegue, às vezes, se entender com o Iaia sem o ar. Isso tem. Aqui está o José colocando aqui, nosso amigo notícia fresquinha lá, Gantz já vai tarde. Ah, ele nem foi consultado. Ele já pediu para sair, né? Ficou super irritado, saiu do gabinete, uma atitude infantil. Mas ele, o Benny Gantz, você tem essas coisas, né? Como é que é aqui o Giovanni? O Resgualdo foi esperto em não atender o chamado para entrar no conflito de Gaza, no seu início. Esperto? Mas ele está... Eu não entendi. Bem, não entendi. Porque o Resgualdo está interferindo no conflito. Eles estão atacando o Israel ali no norte, em todo o norte de Israel. Bem, mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Hoje, um fato interessante, chegou um cruzador, um cruzador... Um cruzador não, um destrói de mísseis guiados, o Voskov, e também chegou um submarino, um SSGM, que é um submarino lançador de mísseis, mísseis cruz, etc. Tem até mísseis pinzal nele. Dois submarinos russos, um navio de superfície, um submarino que chegaram à Cuba e outros dois estão vindo. São navios de apoio. O que é interessante é o seguinte... O que é interessante. Que aí, imediatamente, um P-8, um Orion, foi lá, um americano foi lá futucar, já chegou um avião canadense, eles mandaram um navio da guarda-costeira para lá, e por aí vai. Já estão fazendo aquele joguinho da Guerra Fria. A Sábia está perguntando se será que o Israel vai perder as colinas de Golã? Não. Não sai dali. Ali nas colinas tem a nascente do Jordão. Não vai sair dali mesmo. Duvido. Aí teria que ser uma ação russa, síria, com o Hezbollah para tirar ali. Só assim. Israel não vai sair dali. Aí está perguntando, se saiu o Gantz, deve... O Lapid está querendo entrar. Mas eu acho que tem uma possibilidade, não pode descartar disso, do governo cair, do governo cair, serem feitas novas eleições. Os Estados Unidos estão pressionando muito para isso. O Fernando aqui. Uma invasão no Rio pode ser uma inversão de combate, início de uma virada para o eixo da resistência? Eu acho que pode ser. O Israel, o Israel ali, é uma posição extremamente difícil. Lutaram ali em 82, perderam muito, muitos efetivos, perderam material. Em 2006, a mesma coisa, a mesma coisa, gente. Foi a mesma merda. Apanharam para caramba, apanharam, apanharam, apanharam. E aí é aquele negócio, ganhamos, ganhamos. Frente para retaguarda e avança. Ou seja, volta e diz que ganhou, dá aquele sorriso, tira foto, ganha amor e vai embora. Só que ali os 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 vão sofrer. Tem muita instalação ali. Eu estava conversando com o Farinaz hoje que ele acha que ali tem uma estrutura de túnel. Ali é mais complicado, ali tem muita dobra no terreno. Porque túnel ali leva 20, 30 anos para ser feito. E precisa de grana, precisa de muito dinheiro, muito tempo para fazer. Eu não sei se eles conseguem fazer isso. Sinceramente, eu não sei. Ali tem muito bunker. Gente, vou pedir o like para vocês, vou pedir que vocês compartilhem a live nas suas redes sociais. Nós estamos quase chegando a 27k. Por favor, ajudem o canal. Vamos fazer que nem o Alisson Lima aí, dá um super stick que ajuda a impulsionar a live, fazer as suas contribuições. a gente tem o Pix passando aqui. Isso ajuda a sustentar o canal e a impulsionar a live. E se inscrever no canal para a gente chegar a 27k. E aqueles que puderem se associar ao canal. Sábia, dá um testemunho aí do nosso grupo de WhatsApp. Daqui a pouco vai estar fazendo live aqui com a gente. Vai estar na frente aqui, comentando. Vamos lá. Deixa eu botar aqui um pouco para... Aqui o Lúcio, né? Lucas, desculpa. Seria bem interessante os russos colocarem mísseis de longo alcance em Cuba, virado para os Estados Unidos. Cara, olha, eles já fizeram isso uma vez, deu uma confusão do cacete. Hoje em dia, se fizeram, não dá tanta confusão, não. Obrigado, Zé Paulo. Obrigado aí. Obrigado pelo apoio ao canal. Armando aqui. A Europa está demolindo, mais ou menos. Está mal. Está mal nas pernas. O que esperar da direita em Portugal, Espanha, França e Alemanha? A Rússia ganha com isso? Bem, houve assim, o partido pró-guerra, vamos dizer assim, eles se ferraram. Que era aquele centro, centro liberal, mais à esquerda. Esse pessoal se ferreu. Tomou uma lapada que, né, em governos como o do Olaf Scholz, do Macron, o Macron foi vergonhoso. Pedro Sanches também, lá na Espanha. Os socialistas em Portugal não foram tão mal, mas viram o crescimento do Chega, que é de direita, né, e do centro, né, que agora é governo, né, que caiu lá, deu uma confusão danada em Portugal. Então, a coisa ficou meia pastosa. O governo, né, o governo de centro, lá da Bélgica, deve cair, o de direita, da Holanda, vai se reforçar, né, também a Eslovênia, a direita na Eslovênia e na Hungria vão se reforçar e são todos, e da Meloni, da Meloni, então, foi a grande ganhadora, grande ganhadora. Ela e a Mariene Lepin foram as grandes ganhadoras do pleito, né, pela direita, mas eles são anti-guerra. Mas, por outro lado, né, o partido a favor da guerra da Finlândia conseguiu entrar, Suécia, perdão, Suécia ou Finlândia? Agora me pegou aqui, acho que é Suécia, né, a Suécia, lá o partido de esquerda ganhou e ele deve fazer, deve dar um aceno para o partido pró-guerra. E lá, a direita também ganhou, na Polônia, a Letônia, a Lituânia e a História, mas esses da direita aí são pró-guerra. Então, a Rússia vai ter, eu acredito, menos gente pró-guerra. A Romênia, o partido que ganhou lá, o partido conservador, mas é pró-guerra, né, a Bulgária também. Então, quer dizer, a gente vai ter mais ou menos uma luta menos equilibrada, né, em favor dos não-guerra, luta menos equilibrada. Por quê? Quem é a principal articuladora desse partido pró-guerra é a Úrsula van der Lindenen. E ela está com dificuldade para fazer uma aliança. Os partidos de direita estão rechaçando ela, não querem ela. apesar de ela ter sido, a aliança dela ter sido, numeralmente, o partido que mais ganhou voto. Um 7-1. Quero confirmar, mas é um 7-1 voto. Ela teve um 7-1 voto, que foi 360, 362. Vamos ver como é que ela vai, se ela vai conseguir articular. Vamos ver. eu tenho dúvidas. Ela, está entendendo? Aqui, os nórdicos ganharam. As esquerdas verdes avançaram na Finlândia, Suécia e Dinamarca. Tá? Vou ver aqui. Então, o que aconteceu nesse momento, só para fechar esse comentário sobre eleições europeias? As grandes lideranças estão em cheque, inclusive, a Úrsula van der Lindenen. Então, pode ser, pode ser que ela não consiga se recolocar no carro. Ela tem grande chance de conseguir, ela vai tentar com os verdes. Isso, com certeza, ela é do CDU. E engraçado que ela é direita, né? É CDU, ele é direita alemã. Mas a direita alemã que é contra a guerra é o AFD, que teve um crescimento expressivo, apesar das campanhas, eles jogaram o judiciário, tanto na França quanto na Alemanha, eles jogaram o judiciário contra esses partidos de direita, usaram o aparelhamento que eles têm do judiciário para jogar contra a direita e fizeram também aquela propaganda, usaram e distorceram completamente a realidade da propaganda eleitoral, usando os instrumentos do Estado para fazer propaganda. E, ao mesmo tempo, que cerceavam os outros. Está difícil, né, gente? a internet cai toda hora, está muito ruim. Mas, vamos lá, não vou cansar vocês com uma coisa tão ruim assim. Uma notícia que saiu agora é sobre o uso, que a Ucrânia quer usar bases, quer usar as bases da Romênia e de outros países, mas, basicamente, as bases da Romênia para o reabastecimento e rearmamento dos F-16. Então, o coronel-general Andrei Carla Tapolo, o presidente do Conselho da Duma, disse que tais bases se tornarão alvos russos, né? Entendeu? É uma coisa que a gente já estava falando, o nosso, o nosso, que nós já avisamos sobre isso, sobre essa possibilidade, o Putin já tinha falado que se aviões saírem de bases de países da OTAN para atacar a Rússia, eles reagiriam. É isso que a gente vai ver se o Putin vai levar isso à frente. É muito difícil a gente prever se isso realmente vai acontecer. Sinceramente, eu não sei. Entendeu? Vou aqui o Vinícius, foi o Irã que utilizou a guerra eletrônica para interferir na internet e foi invadido o Brasil. o Brasil foi invadido a guerra eletrônica O Brasil queria arrastar a guerra eletrônica Mas isso vai sair todo mundo da saída. Bem, gente, aqui está difícil, a gente está toda hora caindo a internet, está uma porcaria. Está travando muito e eu estou usando o mínimo possível. Não tem nada aberto aqui. Nem botei imagem, não tem imagem, não tem nada. Está muito difícil hoje. Mas colocar para vocês isso. Primeiro, assim, primeiro, tá? O Chega, o Chega, ele... Mas ele aumentou em relação que era, o que era, o que era? O que era 5%, né? Mas é que ele também teve muita campanha negativa, né? Portugal, a Alemanha, a França, estão a fazer verdadeiro, uma campanha de sistema direito, etc, etc. São populistas, né? Nem sei responder isso aí, MJ. Bem, gente, então vamos lá. Principais notícias. O Conselho de Segurança aprovou uma resolução para o cessar-fogo lá em Gaza. Esse cessar-fogo foi aceito pelo Ramaz, mas foi aceito pelo Ramaz do Catar. A gente não sabe se esse cessar-fogo vai vingar, mesmo, se vai acontecer, porque o Aya, assim, até agora não respondeu e tem a questão lá dos israelenses que também estão muito reticentes com relação a isso. Na imprensa de Israel fala de derrota do governo, de derrota do Netanyahu, aprovação, porque é uma proposta dos americanos. Foi os americanos que botaram para a votação e eles, claro, não vetaram e ela passou fácil. Está entendendo? Essas coisas, os americanos agora já mostraram que estão interessados mais em se livrados do Netanyahu do que qualquer outra coisa. Isso é uma coisa. A segunda questão é o envio para exercícios aqui em Cuba, que está vindo uma fragata de mísseis guiados, que tem, inclusive, Kinzau, e um submarino de mísseis guiados, parecido com a classe Ohio, norte-americana, eles vêm fazer exercícios em Cuba e aí está Live Vietcong, é isso aí, está aqui no esforço, tentando, persistindo para ver se a gente consegue fazer. Então, os americanos já se irritaram, mandaram mensagem para a rua, é engraçado, eles fazem, fazem, estão fazendo lá agora um exercício naval do lado de Kaliningrado. Ali pode, ali pode. mas lá perto da Flórida não pode. Fizeram um exercício do Standard Defense com 90 mil homens, que levou quase quatro meses, pode. Fazer um exercício chulezinho com a Venezuela e com a Cucu, não pode. Os americanos como sempre dois pesos e duas medidas, dois pesos e duas medidas. A outra questão é esses aviões na Romênia. coisa está pegando. Eu acho que se os romenos entrarem nessa, o principal prejudicado é o povo romeno. Porque os russos, eu, assim, eu não duvidaria muito, eu não sou daqueles caras que duvido da palavra do Putin, não. Porque acredito que se sair realmente F-16 de lá, ele nem vai pensar duas vezes, ele vai atacar a base. Pode escrever isso. na minha avaliação, a possibilidade que isso ocorra é muito elevada, muito elevada, muito elevada. Está entendendo? Eu acho que a coisa é nesse nível. Com relação a Israel e essa proposta, a mídia, a mídia, a mídia, a Israelense fala dessa questão, de que o governo foi uma grande derrota para o governo, foi uma coisa que eles, assim, não esperavam, mas não esperavam entrar, porque o Biden está avisando isso há um tempão e eles estão fazendo um corpo mole. Fizeram um corpo mole, continuaram com as operações, não deram resposta. O Brinkley está lá, mas para tentar conversar diretamente com o Hamas para conseguir a libertação de cinco referentes americanos. Se o Hamas é esperto, coisa que eu não sei se ele é, ainda mais o A e assim lá, ele dá os cinco referentes americanos, passa os cinco referentes americanos e deixa Jael do Jandau. Entendeu? Vamos lá, o Vinícius aqui. O azar de Jael é que o massacre não era da internet, exatamente, todo mundo mostra. Eles mostraram, por exemplo, um jornalista, mataram um jornalista da Aljazeera. o jornalista estava, a casa dele estava usando, já estava usando, estava usando a casa dele como refúgio de um refém. Então, eles mataram esse cara. Esse cara era que levava, ele botava para fora lá, a maior parte das imagens que tem da Aljazeera eram feitas dele. Os raílenses foram lá, podiam ter resgatado o cara, mas mataram, resgatado o refém e ter trazido o cara preso, mas preferido matar. A gente não sabe as circunstâncias. Vamos ver lá. É uma questão difícil. Jael, já falei para vocês, Jael está no processo, na minha opinião, está no processo de isolamento. E a tendência é ficar pior. Ele falou, não sei, não deu para ver lá, não deu para ver porra nenhuma aqui. Está difícil, está vendo? Mas vamos lá. O que vai ser? A gente tentou combinar uma coisa, mas aí eu vou até alterar aqui. Eu tinha preparado uma fala, vou ter que alterar aqui o que eu ia fazer para ficar mais coordenado com o cabalho e com o Farinaz. Eu vou mudar aqui a minha fala, mas a gente espera que amanhã seja uma... Vou mostrar, por exemplo, no caso aqui, eu já bolei aqui o que eu vou falar, vou falar do contexto internacional e vou falar as lições que a guerra da Alcânia traz para nós. desde o serviço militar, a questão de uma base industrial de defesa, o investimento de defesa, o investimento de defesa como base para o desenvolvimento nacional, é fogo. do público pode esperar tudo. Bem, galera, eu não quero assim atrasar vocês, a interpretação é que agora a internet está boa, aí eu não sei se eu continuo, aí eu fico aqui, será que dá para continuar? Então, vamos lá. ter que falar um pouquinho sobre o impacto das eleições europeias na campanha norte-americana. Claro que isso teve um impacto muito grande, favoreceu muito, a princípio, deve favorecer bastante a campanha do Trump, deve favorecer a campanha do Trump. É isso que se espera. a leitura que se faz do novo parlamento europeu será um parlamento menos intervencionista, menos colaborativo com a guerra. Por exemplo, a OTAN quer criar um cargo de representante, de representante especial para a Ucrânia. Mas há uma reticência, esse parlamento que está saindo, eles querem aprovar uma série de medidas de financiamento para a Ucrânia, algo que a população já mostrou claramente que não quer, não está interessada. Então, o momento, esse ato entre a saída de um parlamento e o outro pode ser um momento crucial para a guerra da Ucrânia. E isso terá, claro, estar reverberando, estar tendo impacto lá na campanha americana. O Trump tomou um revés, essa condenação dele em relação àquele... Essa é a primeira condenação do juiz, e depois vazaram lá que ele já estava condenado. Pô, um negócio horrível. Esse tribunal de Nova York cheio de mutreta. Bem, mas isso pode levar à anulação do julgamento e à mudança do juiz. Bem, mas quem repercutiu negativamente para ele repercutiu. E a questão, e a questão toda é que essa eleição lá na Europa possa ter um impacto favorável, positivo, para as eleições norte-americanas. Para, no caso, para o Biden. Por quê? Porque ele vai mostrar que, apesar de tudo o que está acontecendo, ele é o candidato mais correto, mais coerente, etc. O Trump pode capitalizar essa vitória da direita como uma reação. Por quê? Porque esse pessoal, Meloni, não é a FB, mas a Meloni e outros políticos, o Fico, o Victor Orban, esse pessoal é amiguinho do Trump. Pode ter uma repercussão positiva. a repercussão favorável ao Biden é de coerência. O Diego está respondendo o processo lá. O Macron não deu golpe, cara. O que aconteceu é que é uma crise institucional. Você tem uma crise institucional, o que aconteceu nas eleições foi um voto de desconfiança contra o governo. Aquilo ali foi um voto de desconfiança contra o governo. ou seja, contra o Olaf Scholz e contra o Macron. Muito mais contra o Macron do que o Olaf Scholz. E a tendência é o quê? A tendência ele fez como já aconteceu outras vezes. Você traz eleição. Apesar que como a campanha lá na França foi extremamente suja, eles esperam reverter o resultado agora. Por quê? Porque tem a campanha, ele não está olhando para agora. Ele está olhando para agora diminuir o prejuízo e para tentar ganhar em 20%. sete. É isso que ele quer. Isso que é, entende? Talvez a principal jogada dele. A grande vencedora Marielle Lepin, lá do Ressoname Nacional, Ressoname Nacional, é um partido que é um partido de chama-direita, ela abrandou muito o discurso, se tornou palatável para o centro, por isso que eles tiveram uma boa eleição, pode ser que ela tenha as mesmas dificuldades da outra vez. Ela teve duas dificuldades. Primeiro, ela se enrolou um pouco no discurso e o Macron conseguiu colar nela a imagem de fascista, etc. agora estão querendo colar nela a imagem de amiguinha do Putin. Estão querendo colar nela a imagem de amiga do Putin e ela também às vezes se embanana no discurso. Já a Melone, a Melone é aquilo que vocês viram, ela é exclusiva, ela é muito autêntica, me parece, ela fala as coisas de peito aberto e ela com esse jeito, aquele jeito de mama italiano, aquele jeito de mama que a gente vê nos filmes, e aí fala mama como, não sei o quê, e ela conseguiu ganhar os italianos. Bem, eles têm uma imagem dela, Camilo, uma não, tem várias dela cumprimentando o Putin, tem isso aí, mas não interessa, o problema é se ela não é amiga ou nada, se ela tem lá cumprimentando o Putin e vão apresentar ela, vão falar as coisas mais, entendeu? Pô, o mais político francês, o político francês não fica a dever nada do político brasileiro e do político americano, né? A coisa ali é... E não penso que o Putin é talvez, assim, na minha opinião, ele é de longe, de longe, né? O melhor desse pessoal aí, melhor. melhor. Assim, melhor disparado, tá? Ele é o cara, ele pegou, olha só a diferença, todo mundo gosta de compaixar com o Xi Jinping. Xi Jinping pegou a China já em grande crescimento, né? Era só tocar o barco, que é o que ele está fazendo. Ele, na verdade, ele está, né, trazendo mais controles para dentro do partido do PCC. Ele está fazendo isso, está trazendo a economia, trazendo tudo, as forças armadas, tudo com controle mais estreito do PCC, e ele está se eternizando no poder, tá? Isso vai ser um problema lá na frente, tá? E ele, o Putin, não, o Putin pegou a Rússia na merda, não tem outra palavra, é na merda, 99, quando ele assume lá na virada, né, de 99 para 2000, assume a Rússia, né, quatro anos, claro, ele deu sorte, comoditos, em alta, etc., deu sorte, deu sorte, mas também tem muita competência, né, chamou, trouxe gente ao lado dele, acertou a economia, levou uns três, quatro anos para acertar a economia, né, pegou aquela crise da Chechênia, depois resolveu a Chechênia, resolveu vários problemas de segurança, tá? E aí ele começou a desenvolver, a retomar o poder da Rússia. A gente pode dizer que a Rússia, ele dá um freio de arrumação, né, de 2000 a 2006, 2008, 2006, 2008, e a partir de 2008, ele começa a recuperar o poderio russo, principalmente por quê? Por causa do preço da gascomodidade, quando ele consegue fornecer gás em grande quantidade para a Europa, principalmente para a Alemanha, que, claro, vai beneficiar a Alemanha para caramba, mas principalmente ele, que vai permitir a ele o quê? Retomada da industrialização, a Rússia estava perdendo a indústria, aí começou a se recuperar, uma panóplia militar-russa, né, eles começaram a recuperar a parte militar-russa, e, ao mesmo tempo, ele reforçou os mecanismos internos, ele tirou força dos oligarcas, né, tirou muita força dos oligarcas e ele começou a controlar. Ele é um estatista, é o nacional desenvolvimentista em essência, tá? Lá na Rússia tem mercado, eles atraem mercado, atrai, mas o negócio é mais ou menos, tá? O mercado com interesse nacional ali, sempre vigilante, tá? Bem, dito isso, vocês veem que a diferença entre Xi Jinping e o Putin é muito, na minha opinião, muito grande. com relação a essas lideranças, ele se deu, ele se deu muito bem, muito bem com o Trump, não se deu tão bem com o, aí a gente pode escolher, né? Ele pegou o Barack Obama, não se deu bem com o George W. Bush, não se deu bem com o Barack Obama, nem com a Hillary Clinton, eles viviam as turras, tá? A Hillary Clinton e ele tentaram várias vezes se encontrar, mas os discursos são muito diferentes, tá? E aí a coisa, né? Bem, seguiu em frente, veio o Trump, se deram muito bem, e depois veio agora o Biden, que é uma continuidade, se o governo Obama foi regularzinho, o governo Biden está se mostrando medíocre, né? Medíocre, em vários pontos ele é um governo medíocre. Nisso, o Trump também perdeu espaço por causa dos próprios erros, por isso que ele foi derrotado. E agora a gente vê um novo momento do mundo, né? O mundo não é, o pessoal fala, ah, o mundo é o mundo multipolar, nós estamos caminhando para isso. Os Estados Unidos em relativo declínio, né? E você tem a ascensão da China, você tem a ascensão da Rússia, tá? Você tem a ascensão muito forte, da Índia, mas ainda distante, tá? Ainda distante. Mas você vê, né? Rússia e Índia distante, mas Rússia e China cada vez, Estados Unidos e China cada vez se aproximando e daqui a pouco a gente vai ver a China tomando a liderança, mas eu vejo também que num primeiro momento de multipolaridade vai ser desse relativo declínio dos Estados Unidos com China tomando a dianteira, mas Rússia e Índia bem atrás, né? Assim, não muito atrás, perdão, mas perto deles lá. Então, esse balance é que vai ser o mundo. Se o Brasil pudesse aproveitar disso, melhor. Aliás, o Putin e o Lula ligaram hoje, eles conversaram, conversaram bastante tempo. O Mauro Vieira, que é o ministro das relações exteriores, tá lá, depois daquele encontro, eles fizeram um encontro só entre eles numa cidade russa, agora eu não vou lembrar o nome, não, o que eles falam lá, russa, e eles se encontraram e ter uma pauta muito comum, tá? Eu acho que, para nós, eu já falei isso para vocês várias vezes, Índia, Índia e Rússia são as melhores... Ah, projeto submarino nuclear, a Rússia pode não querer entregar para a gente, mas vai ajudar na construção de Angra 13 e, de repente, algumas soluções. a Índia pode ajudar no programa espacial, o programa espacial índio, indiano, deu um salto, deu um salto de qualidade. Pode ajudar a gente. Então, a gente tem que explorar essas parcerias. Com a Rússia, o comandante do exército falou, ah, não, veja bem, a Rússia está em guerra, mas é a Rússia, dois países que a gente tem que visitar, que ele tem que visitar, obrigação dele, obrigação dele visitar. E lá no Irã, né? E aí, eu estou lá, tudo bem? Cara, como é que vocês conseguem fazer míssil hipersônico, míssil supersônico? Como é que vocês conseguem fazer isso? Porra, vamos trocar aqui. Vocês viram o Chahed, o Chahed 1-3-6. A Rússia pegou aquele troço, transformou no Gerando 2, e olha só, os caras fazem uma festa na Ucrânia. Então, são essas coisas que acontecem, que a gente poderia aproveitar. é nesse momento que falta, de repente, do Brasil estadista. O Carlos aqui, você acha que, mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai ter que se posicionar no chadrão geopolítico em relação aos BRICS? Eu acho que o Brasil já se posicionou. Nós estamos assim, pelo menos agora, que a gente tem que diferenciar. O governo Bolsonaro estava muito mais perto dos Estados Unidos, ainda que não estivesse afastado dos BRICS, principalmente da Rússia e da Índia, mas mais afastado da China. O Bolsonaro se dava bem com a China, não sei por quê. Isso aí não dá para saber. O Lula já faz ao contrário. O Lula é bem mais próximo da Rússia e da China do que da Índia, e tem um relativo afastamento dos Estados Unidos. Relativo. Porque o Biden, a equipe do Biden, tem um certo apreço pelo governo Lula, pelos elementos do PT, e as agendas são um pouco parecidas. Se a gente vê, é um pouco parecido. Então, se a gente continuar a ver isso, o Brasil, na minha opinião, já se posicionou muito favoravelmente ao BRICS. a reflexão aqui, como é que é? A FAP está desenvolvendo um veículo com tecnologia hipersônica. Não, 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 não é isso. A Embraer, a partir da montagem do Gripen e da tecnologia, transferência de tecnologia do Gripen, do Gripen, junto com o Departamento de Ciência e Tecnologia da FAP, tem que desenvolver uma... de sexta geração. Então, essa é a notícia. Essa notícia eu dei. Eu dei no HMD, dei em primeira mão. Agora, essa conversa do Putin também tem a ver que o Putin, agora, atualmente, é o país que está liderando os BRICS nas reuniões, etc. E o Brasil está no G20. Então, podia haver uma coordenação. Infelizmente, o Ocidente escolheu brigar com a Rússia. Aquele negócio, nós estamos vendo, nesse momento, com esse relativo declínio, aquele negócio, o esforço dos Estados Unidos de se manter na frente das circunstâncias que não são mais favoráveis a ele. estão no processo de industrialização, eles têm queda da qualidade da mão de obra, estão superendividados, o déficit público não para de crescer e eles têm que cuidar da casa. O FMI já falou para eles várias vezes que tem que diminuir o gasto, tem que diminuir o gasto. E, ao fazer isso, a coisa... Se eles não fizeram isso, eles vão perder mais espaço. Ao forçar a se manter no topo por mais tempo, eles vão se prejudicar. Eles deveriam baixar a bola, ver o que eles podem fazer, aonde eles podem chegar, diminuir as suas ambições para se manter à frente. Eu acho isso. há um estudo avançado na FAB que não tem a ver com aeronave. Estudo envolvido no interior da FAB, você diz o quê? Com relação a aeronave, isso aí deve ter. Eles têm um IME para isso, pelo menos é o que eu acho. Se o IME não fizer isso, não sempre a gente segue o IME. Não era melhor ser aliado da Rússia contra a China? Bem, isso era uma proposta do Trump. O Trump queria atrair a Índia, atrair a China e a Índia para o seu lado contra a China. Não consigo ver isso, não. Sinceramente, não consigo ver. Você vê, a Nick Halley, que provavelmente vai ser a vice dele, estava falando mal lá dos russos. Tem um estabelecimento muito forte anti-russo dos Estados Unidos. Concordo com o comandante. O modo da Índia segue o modelo deve ser um na arena mod. Da Índia segue o modelo enganador golpista da democracia americana. Onde só vê os escolhidos ricos. Nunca a Índia passará a China. Meu amigo, vou te mandar. Mandarei para você não sou de jogar na loteria, mas vou mandar para você a minha cena para ver se você me dá os números, por favor. caramba, manda o dinheiro a mim. Aqui o Volta. A Índia vai passar... O Japão estão falando que nessa década ainda a Índia ultrapassará o Japão e a Alemanha no PIB. Com a população que tem o consumo em alta tecnologia indiana, tem tudo para superar o Japão e a Alemanha facilmente. Não sei se facilmente, eles vão... Porque o Japão caiu 0,5% o PIB no último trimestre. E tem essa questão também da Alemanha que para se reindustrializar vai ser meu amigo, grande, estou lutando aqui contra a internet. Grande farinazo, grande, grande amigo. Dia cheio amanhã, amigo. Dia cheio. Dia cheio. Então, a questão é quando, não será quando a Índia vai ultrapassar, mas como? Como ela vai ultrapassar? Porque ultrapassar como o Brasil, por exemplo, o Brasil, se melhorar a infraestrutura, ele é a sexta economia do mundo. Mas sexta economia de quê? De commodities. É verdade. Estou falando para vocês. Melhora a infraestrutura, construir ferrovia, terminar as ferrovias, construir as ferrovias. Isso aí, vai dar a gente, a gente vai bombar e vai chegar a quinta, sexta economia. Chega tranquilo. Chega a sexta economia. Estou falando para vocês. Aí, porra, mas sem indústria, não dá. Sem indústria, não dá. Aí, o que é diferente do que a Índia está fazendo. A qualidade do desenvolvimento indiano é diferente. A qualidade. Como eu não vejo a imprensa aberta, fica difícil. mas olha só, o MDI está falando aqui, o ambiente de negócio ainda é inóspito, é inóspito. Aplicou multas em empresas estrangeiras, mudam regras no meio do caminho. Cara, mas a China também faz isso. A China não respeita a patente de ninguém. É o caso, tem o caso do Fenon, da Embraer. eles copiaram, eles têm um jato executivo lá que foi copiado descaradamente no Fenon, e ficou por isso mesmo. Entendeu? Foi por isso mesmo. Vou aqui o Diego. É notável o aumento da influência da indústria chinesa no Brasil, principalmente no ramo automobilístico. Tecnologia entre outros. Aqui a gente virou maquiladora, o mercado está mudando com essa bagunça do cenário geopolítico. Também acho, o meu cenário geopolítico é que a gente caminha um pouco mais rápido do que se imaginava antes para o mundo multipolar. Essa é a minha visão. Entendeu? O Álvaro está aqui colocando a Europa, de maneira geral, você tem que olhar, ela está num processo de desindustrialização que se acelerou devido à falta de energia barata que ela tinha dos russos. Então, eles têm que se reinventar. Esse é o problema do Schultz. Esse é o problema do Macron. A Meloni está fazendo o quê? A Meloni está pegando gás, quer pegar gás e petróleo dos líbios. Ah, mas o cara é um ditador. É um ditador sanguinário. Ele vai nos fornecer petróleo e gás. E é um petróleo que eu posso fornecer para vocês também. E é isso que está vencendo. Entendeu? E é isso que está vencendo. O Walter está aqui falando. Vai crescer 7%, 8% esse ano. A prisão vai passar o Japão esse ano tranquilo. Vamos esperar, porque o Japão é grande para caramba. A China copia tudo. Se você for olhar os porta-aviões chineses, se você olhar, vamos lá, as fragatas. Essa fragata grandona dela, de 6 mil toneladas, é uma frem. É uma fragata francesa, franco-italiana, perdão. É cópia escarrada da frem. Se você for olhar o porta-aviões, é o Geraldo Ford. Você pega a classe Geraldo Ford, está lá ele, com a diferença que parece que é o Geraldo Ford que funciona. Aí você pega os aviões. Se você pegar os aviões, você tem avião que é cópia escarrada do avião russo. E tem aquele dragon, não sei das contas, que é uma cópia, parece uma cópia modificada do F-35. Uma coisa um pouco modificada do F-35, que deve funcionar melhor do que o F-35. O Black Hawk, você falou do Black Hawk, mas não é só o Black Hawk, é muita coisa. Então, eles copiaram muita coisa e isso aí é uma vantagem para eles. Bem, gente, que uma hora de live hoje... Pô, desculpa, perdão. Está entendendo? Perdão. Mil perdões aí pela internet. Eu vou tentar resolver isso amanhã. Eu vou perguntar aqui para os universitários como é que eu consigo botar uma internet melhor. Mil desculpas a vocês. E amanhã a gente conta. Amanhã eu vou tentar fazer o HMD News cedo. Vou mandar fazer uma gravação, mando cedo para vocês. E depois a gente vai ter esse negócio lá na câmera, duas horas, e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Boa noite aí, meu amigo. Boa noite. Um abraço a todos aí e espero que amanhã a gente se veja. Maurício, me fale essa pergunta amanhã. Tá? O professor, qual a visão que eu tenho da Itália? A Itália está dando show. A Meloni, surpreendentemente, eu não esperava grande coisa, mas, surpreendentemente, ela está melhor do que eu esperava. e vai crescer. A Itália vai crescer esse ano bem. Aqui, perguntando aqui, essa questão da infraestrutura e transporte. Estará no seu discurso no Congresso amanhã? Eu vou falar algumas coisas, né? Eu vou falar algumas coisas. Gente, obrigado aí. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela companhia. Compartilhe a live nas suas redes sociais, por favor. Um grande abraço e amanhã a gente se vê no HMD News das 11 horas. Um grande abraço, gente. Até amanhã. Tchau.